Entrei em depressão e falei, a partir de hoje vou matar todo mundo. Eu estava depressivo, dormia só uma hora de relógio, era das 5h às 6h da manhã. E eu falei, eu vou matar meu pai, depois eu vou matar a mim, vou matar minha mãe também, e depois eu morro. Porque a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados ouvintes, tudo bem. Meu nome é Gabriel da Rocha Sala. Então, apenas uns 3 anos, gostaria de contar um breve testemunho. Primeiramente, eu quero deixar uma palavra a qual vai falar sobre Jonas. No capítulo 1º vai falar sobre o chamado de Jonas para a cidade de Nínive. Mas só que ele tentou correr para a cidade de Tars. O que eu quero deixar aqui é um grande testemunho através desta palavra. Eu era morador da Bahia, eu tinha apenas 5 anos quando eu morava na Bahia. Minha família toda sonha da Bahia. Lá na Bahia, todos conhecem, todos sabem que lá é um terreiro de Macumba. No estado de Bahia, o maior centro de Macumba é lá. Lá se chama, lá nós é considerado como, eu tenho um índice satanás lá. Mas só que aí, eu era disobediente, não conhecia se a palavra de Deus ainda é direito. Eu xingava minha mãe, xingava meu pai. Eu enfrentava, não tinha medo de ninguém. Enfrentava meu pai, enfrentava qualquer pessoa. Aí chegou um momento que eu comecei a ver satanás através de mula, de burro. Ainda mais quando eu xingava meu pai. Eu acordava as marucadas, via muitas pedras batendo umas nas outras dentro de casa. O rão jogado em cima da cama de minha mãe. E aquilo, em um momento, eu sentia medo. Mas aí, depois, passava uma semana, eu xingava mais ainda. Aí, em 2010, 2011, nós mudamos da Bahia para o estado de Goiás. Na qual, onde eu vim conhecer a palavra de Deus. Eu vim conhecer o grande chamado que Deus tinha na minha vida. Eu fui conhecer a verdadeira palavra, o chamado de Deus. Porque vai falar, vinde a mim todos que estais cansados. Aí, eu comecei a adorar a Deus verdadeiramente. Comecei a conhecer a Deus de verdade. Passou um tempo, Deus começou a fazer promessas em minha vida. Deus começou a usar pessoas para falar comigo. Mas isso aqui, aí, passou um decorrer do tempo que teve uma destruição no meio da minha família. Eu tinha apenas 16 anos. Minha mãe e meu pai separaram. No que eles se separaram, eu entrei em depressão. E falei, a partir de hoje, vou matar todo mundo. Eu estava depressivo, dormia só uma hora de relógio. Era das 5h às 6h da manhã. E eu falei, eu vou matar meu pai. Depois, eu vou matar a mim. Vou matar minha mãe também. E depois, eu morro. Porque eu não tenho um valor mais para ninguém. Mas só que aí, Deus fez uma promessa. Deus usou uma pessoa dentro da igreja. Falou, filho, tu pensou que iria se acabar hoje a tua alma. Mas só que Deus manda te falar. E Deus repreende a morte na tua vida hoje. Eu fui para aquele culto cheio. Pensando em coisas. No que eu iria fazer. Mas só que Deus não permitiu nada acontecer na minha vida. Passa um tempo. Passa um decorrer da semana. Aí, eu fui indo, fui indo. Tomando remédio controlado muito forte. Mas só que aí, passou a nossa temporada. Minha mãe foi embora. Foi embora para o estado da Bahia. Retornou para a Bahia. Mas só que eu aqui. Nessa mesma época, antes dela ir. Eu comecei a ver Satanás em forma de um cachorro preto na beira da minha cama. Eu acordei às madrugadas. Falei, sai daqui, cachorro. E eu nada de eu ver cachorro. Nada de eu ver aquele cachorro ouro. E minha mãe não via. E eu tocava o cachorro. Um cachorro preto, grande. E eu arrupiava, chorava. Naquele momento, eu estava vendo que Satanás estava já tomando conta da minha vida. Mas só que passou. Um tempo, Deus começou a fazer promessas maiores na minha vida. Eu comecei a ter sonhos. Ter visões. A qual ninguém poderia ver o que eu estava vendo. Eu fui arrebatado em uma dimensão tão grande. A qual eu pude ver o pai preto vindo me buscar. Aqui, quando eu estava no mundo da jovem. Eu via ele falando. Eu vim atrás do Gabriel. Ele está me chamando. Aí, naquele momento que eu falei que eu falei assim, agora eu quero voltar para Jesus. Eu vi os espetos de Satanás. Eu via tudo naquele momento. E foi o momento que eu comecei a falar. E imaginar a dimensão de Cristo. Eu comecei a imaginar o que Deus poderia fazer comigo. E eu comecei a ficar muito doente. Comecei a ficar muito depressivo. Mais ainda. Mais pior do que eu já estava. Só que aí eu comecei a imaginar o que Deus poderia fazer na minha vida. Daquela hora para frente. E eu voltei para a igreja. Passar um, dois do Corre do Tempo. A qual foi aonde Jesus falou comigo quando eu me retornei. Em 2017, foi o tempo que eu voltei para Cristo Jesus. Quando eu voltei, eu chorei. Porque eu estava conhecendo quem era Deus. Eu estava conhecendo quem que era o Pai das promessas. Porque meu sonho é de ter um carro. É de ter uma moto. E Deus tudo falou através de um irmão. Desde um profeta dele. Usou este profeta a qual ninguém sabia. E passou um decorrer do tempo. Eu fui consagrado auxiliar. Com apenas 17 anos de idade. Eu já estava sendo consagrado auxiliar. Aí passou um decorrer do tempo. Eu comecei a ver visões. De pessoas querendo me matar. Pessoas querendo acabar com a minha vida. E eu falei. Deus, o Senhor tem promessa na minha vida. Se o Senhor tem promessa na minha vida. Faça isso acontecer. Mas só que aí. Pessoas começaram a duvidar. Do que Deus estava fazendo comigo. E naquele momento eu estava pensando em sair da igreja. Em sair da presença de Deus. E ser o maior traficante do estado do Brasil. Mas só que Deus ainda continuava falando comigo mesmo. Sendo um filho desobediente à palavra de Deus. Mas só que aí eu comecei a enxergar as promessas diferentes em minha vida. Quando nós começamos a enxergar a promessa diferente em nossas vidas. Nós podemos ver o que Deus pode fazer. E naquele momento eu só queria saber de Deus. Era um jovem de oração. E no decorrer do tempo as promessas foram vindo mais ainda. Comecei a ministrar a palavra de Deus. Comecei a pregar. Com apenas 18 anos de idade eu fui consagrado a diácono. Era para mim já ter consagrado. Ser consagrado a presbítero. Mas só que teve um decorrer do tempo. Que eu me afastei novamente da presença de Deus. Aí Deus falou. Filho. Se tu sair novamente da minha presença. Eu vou permitir tu descer a cola. Deus é amor. Mas é fogo consumidor. A gente sabemos que a palavra de Deus vai falar que ele é amor. Mas é fogo consumidor. Nós sabemos, nossos queridos. Que quando Deus faz uma promessa em nossa vida. Pode passar terra e céu. Pode passar séculos. Mas a promessa de Deus chega no momento certo. No decorrer da minha vida. Eu comecei a enxergar o mundo diferente. Eu, em 2019, aqui na cidade de Goiânese, Goiás. De 2019 para cá. Eu comecei a passar provas. A qual ninguém... Eu não queria que o meu pior inimigo passasse. Em 2020, eu passei uma escassez tão grande na minha casa. A qual eu morava só. Com meus apenas 19 anos. Eu morava só. Eu fui morar mais uma pessoa antes de eu morar só. Eu morei mais essa certa pessoa. E a certa pessoa, na época do Covid. A pessoa mandou eu ir embora. Mandou eu sair da casa. Porque não queria mais falar. Porque eu era preguiçoso. Sendo que eu trabalhava. Mas aí, passou um tempo que eu comecei a não trabalhar. Porque passei por um motivo tão espiritual que só eu e Deus sabiam. Aí, passou um tempo que não tinha comida em casa. Não tinha fogão. Não tinha botijão. Só que eu estava... Aí, a empresa tinha mandado ele embora. Aí, quando foi em 2020, eu comecei a orar, a falar com o Espírito Santo de Deus. Eu falei, Deus, Senhor, tem promessa comigo aqui nesta cidade de Goianésia. O Senhor vai usar empresas para me ligar. Eu fiz uma prova com Deus no dia 1º de março até dia 20. Aí, quando foi apenas dia 19 de março, Jesus fez a empresa me ligar. A empresa me ligou e falou, Gabriel, é com o Gabriel da Rocha que eu estou falando? Eu falei, mas sim, é ele mesmo. Onde o celular não pegava sinal. Mas só que Deus fez o sinal pegar. Porque era a promessa, era o momento dele ser exaltado na minha vida. Era o momento da minha vida ser exaltado por Cristo Jesus. E só que, quando pensei que não, eu comecei a trabalhar em casa. Só que eu só tinha o meu colchão, meu colchão de solteiro. E morando só, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não aguento mais passar por o que eu estou passando. Eu comia, era uma hora da tarde no serviço para mim chegar em casa e não passar fome. Para mim não passar fome. Aí eu chegava, dormia. Aí, quando era dia da minha folga, eu dormia o dia inteiro e a noite toda. Para mim não passar fome. Para mim não ir para a casa dos outros comer. Mas só que eu sempre orando a Deus, pedindo a Deus. E Deus começou a me honrar. E é no momento que a gente vê aonde que nós temos amigos. É no momento que a gente vai ver quem que é o nosso amigo verdadeiro é Deus. Não tem outro amigo que pode estar do nosso lado, que pode nos ajudar. É só Deus que é nosso amigo. Se for para comparar, para reparar bem, no momento mais difícil, Deus está falando, filho, eu estou contigo. Agora mandei que já sai. Mas só que, meus amados irmãos, aí passa um tempo, passou a temporada. Eu comecei a chorar, falei, Deus, eu não aguento mais ficar só. Com meus dezenove anos de idade. Aí passou um tempo. Quando foi dia 2020, no final do ano, Deus preparou uma mulher. Deus preparou uma mulher. Mas só que, para muitos, vem uma profetada. Vem uma profetada, se for para a gente comparar, se for para a gente analisar bem. Hoje em dia está tendo muita profetada. Já não está tendo mais profetas igual era o outro. Essa tal profecia chegou até mim. Chegou até mim essa profetada e falou, Filho, eu estou unindo vocês porque eu tenho uma promessa na tua vida. Eu tenho uma promessa na vida de vocês, mas se for para a gente analisar, a promessa era para ser concretizada. Mas aí, se for para a gente também analisar, em bom, Jó. Jó deu tudo para ele. Jó deu alguns bens para ele, uma família. Mas só que, se for para a gente analisar, meus queridos, ouvintes. Esse testemunho é profeta. Esse testemunho, eu tenho apenas em três anos de idade. O que eu passei não foi fácil. O que eu estou passando não está sendo fácil. Aí, só que passou três anos, passou dois anos. Recapitulando, passou dois anos. Eu comecei a passar um vale a qual só eu e Deus sabia. Eu comecei a ficar muito, eu tenho três hérnias na barriga. Essas três hérnias impediam eu trabalhar. Eu passava muito mal. No início, eu comecei a passar mal, eu senti uma dor muito forte. Eu ia para o hospital chorando de dor. Só que passou um tempo, nesse dia que eu fiquei no hospital, a enfermeira falou, você tem uma hérnia pequena, mas não precisa se preocupar que não precisa fazer uma cirurgia rápida. E passou um tempo, eu comecei a piorar mais ainda. Não dava conta de trabalhar, dava um gabisódio no estômago. Eu bebia só um pouquinho de água. Eu bebia só para molhar a garganta. Porque se eu bebesse água, se eu comesse qualquer coisa, eu vomitava tudo. Eu já tinha perdido dez quilos. Dentro de uma semana, dez quilos. Não é fácil. E veio grandes perseguições. E nesse tempo correu, sempre orando a Deus, falava, Deus. Manda uma pessoa aqui, manda uma cita básica, Pai. Porque eu não consigo trabalhar. Comecei a viver o mover de Deus, o querer de Deus. E Deus sobre a minha vida. E Deus começou a mandar mantimento. De longe, de perto. Eu comecei a chorar. Eu comecei a falar em língua sozinho dentro de casa. Ora, eu mandei, já sai. Aí Deus começou a falar a promessa dEle sobre a minha vida. Deus começou a dizer a promessa dEle sobre a minha vida. Mas só que a gente, vamos analisar, meus amados ouvintes. Deus, Ele permite a pessoa ficar do nosso lado. Quando a pessoa vai segurar em nossas mãos e falar, eu estou contigo. Eu vou avante contigo. Eu estou contigo. Pode contar comigo. Aí passa um decorrer da semana. Passa um decorrer dos anos. O que acontece? O que acontece? O povo começou a me acusar, a falar que eu não estava doente, que estava procurando doença de mim mesmo. Eu fiz três cirurgias em um dia. Eu cortei a barriga, fez a cirurgia. Mas só que eu passei bem, foi com o Cristo Jesus. Depois que minha esposa largou aqui, a qual teve grandes decepções na minha vida. Ela largou, ela foi embora. Mas se for para comparar, teve uma bênção que foi meu filho. Eu louco e agradeço a Deus. Mas só que o que Deus fez na minha vida foi grande. Deus falou em cima do monte, quando eu estava descendo. Deus falou, filho, eu permito sair a quem não quer seguir os meus planos contigo. Eu permito sair de perto de ti. Eu permito tudo acontecer na tua vida. Porque eu te amo, porque eu te chamei. Meus amados irmãos, aquilo que não quer viver é a palavra de Deus. Deus te permite tirar das nossas vidas. Eu estou só hoje. De vez em quando olho o meu filho, vejo o meu filho. Mas eu estou só o creme a Deus. Porque Deus é o dono da promessa sobre a minha vida. Sou pregador da palavra de Deus. Eu não tenho medo do que eu prego. Eu não tenho medo do que eu vivo. Porque a gente tem que pregar o que a gente vive. Eu não estou com medo de pregar a palavra que vai subir para o céu. Porque eu sei de onde eu saí. Sei de onde eu vim. Sei do que pode acontecer na minha vida. E sei do que aconteceu na minha vida. Arai, que assado. E as promessas de Deus ainda estão de perto. Você que está ouvindo este testemunho. Deus tem um plano na tua vida. Igual ele fez na minha vida. Ele tem um grande plano na tua vida. Não sei que dia. Não sei a hora que vocês vão ouvir este testemunho. Não sei o ano. Mas a promessa que Deus fez na tua vida ainda está de perto. A promessa que Deus fez ainda está de perto. A promessa de outra hora, desde antes de você nascer, do ventre da tua mãe está de pé. A promessa continua de pé sobre a tua vida. Eu quero agradecer o canal Semeando Vidas por essa grande oportunidade que me deu para me testemunhar um pouquinho da minha vida. Um pouquinho do meu testemunho. Do que aconteceu. É um testemunho resumido da minha história. Se for para mim contar, eu conto a noite toda, o dia todo. Porque é grande o que deu seis na minha vida. Mas eu quero deixar aqui para vocês, meus amados ouvintes. Se vocês ficam interessados de conversar comigo pessoalmente, podem entrar em contato comigo. Que o meu telefone é 62-982-995693. Que desde já, que Deus nos abençoe. Sei que minha voz é enjoativa, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe a vida da família de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.